E aí, migas! Preparadas para mais um vídeo desse canal? Gente, senta o dedo nesse like, porque esse vídeo o YouTube ainda não viu. A gente vai medir hoje o pH de basicamente todas as marcas de cabelo que você conhece para ver qual creme tem o melhor pH. Então prepara, segura o seu coração, hein? Só bora! Depois que eu descobri que o pH tem interferência com os nossos cabelos, com a saúde e todos os nossos fios, eu virei a louca do pH, como vocês já perceberam, né? Então eu quero saber o pH de tudo nessa vida, de todos os produtos. E eu me dei conta de que eu não sei o pH de vários cremes que a gente já testou aqui no canal. Por isso hoje nesse vídeo a gente só vai medir o pH para a gente saber qual creme tem o melhor pH. Já falei para vocês em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, a importância do pH, por que ele é importante para a saúde, por que o seu cabelo está poroso aí e você não sabe resolver esse problema. Tudo isso pode sim ter a ver com o pH, tá? Ele é um elemento muito importante para manter a saúde do fio. Ju, então já sei, o pH bom é o pH neutro. É 7, né? Aí que você se enganou, minha jujuba sensata. Aquela tabela de pH indica o neutro como 7. Só que o valor de 7 para o cabelo não é neutro, amada. O valor de 7 para o cabelo, inclusive, é muito alto, muito alcalino. Quanto mais próximo de 14, mais abertas ficam as cutículas e mais desprotegido fica o fio. Ou seja, é desnecessário você ter um produto com o pH tão alto assim. Lembrando que sempre os extremos da tabela do pH são ruins para o cabelo. Se o produto é muito ácido, tipo pH 1 ou pH 0, ou se ele é muito alcalino, tipo pH 14, o cabelo vai responder negativamente. Muito provavelmente ocorre a quebra do fio. Agora a gente vai saber qual o valor do pH dos cremes de pentear que não tem o valor na embalagem e tudo que eu sempre quis. E vamos considerar que quanto mais próximo de 3, melhor. Entendeu? Vamos lá começar. Eu estou aqui com o creme da Colene para abrir os trabalhos. Colene Cachos. A gente já tem resenha aqui no canal. A maioria que você vai ver aqui vai ter resenha. Vou deixar linkado aqui na descrição para vocês. E vamos para a nossa fitinha de pH. Vou aplicar aqui o produto. E em segundos saberemos o pH. Vamos lá para o pH aqui de Colene, que ficou na casa dos 4,5. Ficou aqui entre 4 e 5. É o pH bom, Ju? 4,5? É, já vi produtos com o pH de 3,5, que aí eu fico bem mais feliz, com certeza. Que é a cutícula fica muito mais selada e seu cabelo menos esporoso. Próximo creme, vamos de Color Curls da Soul Power. Vamos aqui aplicar e esperar alguns minutinhos. Enquanto isso você pode descer o dedo no like aí, tá, senhora? O pH do Color Curls está dando aqui na casa dos 4, quase 5. Daria ele na casa dos 4,8, quase 5 mesmo. Esse aqui está muito mais para 5 do que para 4. Ju, eu quero saber, ele é melhor o pior do que o outro. Aguenta aí que no final vamos fazer um ranking do melhor para o pior de pH, tá bom? Vocês vão entender. Bora lá, o próximo creme, vamos com ele. Pantene Cachos, unidos pelos cachos. Aqui, apertar um pouquinho. Um bump. Aqui, o pH de unidas pelos cachos está dando na casa dos 4,8 também. Ficou bem parecido com o creme da Soul Power. Quase 5 pH. Caso você esteja com alguma dúvida se essa fitinha funciona mesmo, eu estou aqui com o limão. Como você sabe, o pH do limão é bem ácido, então a coloração fica ali vermelho embaixo. Vou só passar para a gente tirar a dúvida aqui. Mas na hora que passa, meu senhor, ela já muda de coloração, tá vendo? As fitinhas estão calibradíssimas, tá? Bora lá para o próximo creme, que é o Cachos e Crespos da Biostratos. Esse aqui já tem o pH na embalagem, mas vamos lá, se bate, ó. Tá falando que o pH é 4. Vamos lá para as fitinhas, que é a hora da verdade. Na minha fitinha de pH, o Cachos e Crespos não tá dando 4, tá dando 4,5. Pode ser porque o produto é um pouco mais antigo, né? E o pH vai mudando. É o antigo assim, ele é do ano passado do começo. Vai fazer um ano esse produto. Pode ser por isso que deu uma misturada aí. Outros produtos da Biostratos que a gente mediu com fitinha de pH, deu certinho. Tipo, a gente mediu o shampoo, era 4, deu 4. Foi bem certeiro mesmo, mas esse aqui não tá dando. O 4 ponto alguma coisa, eu tô tendo a aproximar aqui, porque a gente tem que ver a coloração e aproximar, porque não tem a maquininha de medir mesmo. É mais por aproximação. Mas estaria ali no 4.2, 4.3, tá? Vamos lá, próximo produto. O creme da Salon Line. A gente tá fazendo aqui a medição por marca, porque geralmente as marcas funcionam assim. Elas pegam o pH de um creme e aplicam pra todos os cremes. Então, geralmente, é bem padrão. Não muda muito de um creme pro outro. Claro que pode acontecer, mas não é comum acontecer. Tô aqui com o caixa dos sonhos da Salon Line. Vamos de fitinha pra medir. Passando pro tudo aqui. pH do creme da Salon Line tá dando também na casa dos 4.5. Estou começando a ver padrões nesse vídeo. Acho que o padrão do creme é fazer o pH 4.5, viu? Vamos lá, próximo. Vamos ver se vai ser padrão ou não. Tô aqui com seda, cachos definidos. Vamos lá, aplicar aqui na fitinha de pH pra gente. O pH agora de seda está próximo do 4. Olha que legal, né? Tá entre 4 e 5, mas tá mais próximo do 4. Olha quem diria, tá bem parecido com o da Bio Extratos, inclusive. Próximo creme, Natura. Natura Lumina Cachos. Vamos lá, Natura. Não me decepciona nesse momento. Eu nunca medir nada de pH da Natura. Tô aqui ansiosíssima. Fitinha de pH em mãos e bora lá. Esse já falei pra vocês que é um dos meus cremes favoritos, né? Resultado do pH de Natura Lumina Cachos. Temos aqui, gente, é 4 também. 4,5, Jônia. 4,5 também. Tá mais pro 4 ou mais pro 5? Tá mais pro 4, na minha opinião. Será que vamos ter um empate técnico? Não vamos não, porque tem um creme que se diferenciou aqui. Eu vou dizer qual no final do vídeo. Então vamos lá para o pH agora de Power Cachos da Caneixão. Tô com o produto aqui. Não cabe nem na tela de tão grande que ele é. Tô de tampinha aqui pra gente medir o pH. Passa a nossa fitinha aqui na tampa. Eita, temos o... Gente, Caneixão tá manjando dos Paranauê. Aê, Caneixão. pH de 4, redondinho o Brasil. Sim, para testar mais um que eu fiquei animada agora. E vamos de potão do amor da escala. Tampinha pra gente medir o pH. E vamos lá, esperar aqui pra ver. Ai, é mais um pH de 4.5, galera. 4, 4, 5 é o novo pH do momento, entendeu? Temos mais um 4.5. Mais próximo do 4 do que do 5. Próximo creme, bora lá medir o pH de Windcare. Esse aqui é o creme modelador de crespos. Vamos aqui enfiar a nossa fitinha. Vou confessar que eu achei que o Windcare ia ganhar, mas... Gente, o vídeo é praticamente 5. É de 4.9. Quase sim, 4.9. E o último, mas não menos importante. Potão da Nasca, o incrível 2 em 1. Então aqui, tampinha do potão da Nasca. E vamos medir. Gente, o potão da Nasca, que que eu não desejo com você, meu filho? Tá aqui com o pH de 5. 4.9 também. Minha opinião final, Nasca com 5. E Windcare com 4.9. Vamos lá para as considerações gerais sobre o pH das marcas brasileiras de cabelo cachado. Acho que, geralmente, ela segue um padrão mesmo de 4.5. Por isso deram várias parecidas, mas vocês viram que dá para ter alteração sim. Tanto é que tem marcas que tem o pH muito mais alcalino e outras que tem o pH muito mais ácido. Então dá para ter essa variação. Porém, é uma opção das marcas deixar lá no 4.5. Vocês vão ver, se vocês quiserem, na verdade, o vídeo medindo o pH de shampoo, que vocês vão ver a diferença que é, tá? Porque o pH de shampoo varia muito mais que o pH de creme e de máscara. Geralmente, os valores são muito altos dos shampoos. Não são tão compatíveis com o cabelo, não. Mas aí vocês me contem se vocês querem esse vídeo só medindo shampoo ou deixa quieto. Para creme de pentear, a gente viu que tem uma demanda ali pelo 4.5, né? A casa do 4, entre 4 e 5. A gente vai preferir sempre o pH próximo de 3, Ju? Com certeza. Quanto mais próximo de 3, vai ser melhor para o seu cabelo. Sem mais delongas, vamos para o ranking. Então vamos lá. Em sexto lugar, temos Nasca com o pH de 5. Pega mais alto que medimos aqui, Brasil. Empatados no quinto lugar do pH, nós temos o Indycare e Pantene com 4.9. Empatados em quarto lugar, nós temos o Soapower e Salon Line com o pH de 4.8. Em terceiro lugar, nós temos o empate triplo. Ficamos com a Scala Colene e Natura em terceiro lugar com o pH de aproximadamente 4.5. Em segundo lugar, empate duplo de seda e bioestratos com o pH próximo de 4, 4.2, né? Por aí, na casa dos 4. Em primeiríssimo lugar, o rei dos pHs de hoje, ele, Canechon. O Pó e Caxos ficou com o pH de 4, cravadinho. Então, dentre os cremes que a gente testou hoje, o pH do Canechon foi um campeão, galera. E aí, vocês curtiram esse vídeo? Claro que a gente tem algumas alteraçõesinhas, porque as fitinhas não dão precisamente a pontuação tipo 4.5, igual eu expliquei para vocês. Então a gente fez uma média do que mais se aproxima mesmo. Mas me conta aqui embaixo nos comentários se vocês também querem vídeo medindo o pH dos shampoos de marcas brasileiras. Quero saber tudo aqui. Me conta nos comentários. Um beijo. Até o próximo. Tchau.